Música 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 Apenas a mão pra cima vai ser pai ou mãe esse ano Então vem geral Música Música Vai pegar lá Vai jogar assim lá Vai pegar a mão Vai pegar a mão A resposta é eita caralho, eita desgrava, deixa daqui Eita caralho Isso é batalha da leste que minha galera ama, eita caralho, eita desgrava Isso é batalha da leste que minha galera ama, eita caralho, eita desgrava Eita caralho, eita desgrava, eu vou batar nesse otário, cê sabe não vai inflama Vamos começando assim, cê sabe né Barcelona, eita caralho, eita desgrava da gingada E beijo a lana, calma, cê vai a coma, te mostro que cê é fraco e na batalha não é a Roma Então cê tá entendendo, aqui cê vai de vasco, rebaixado, cê é um fraco, pra mim não passa de otário Eu não vou a Roma porque eu não vou a Paris, cê não sabe o que diz, pois é um infeliz Roma que eu saiba existe o coliseu, e o gladiador mais feroz daquela arena sou eu Então mano, caralho essa rima foi boa porque não teve grito, deve ser porque eu tô batalhando com o feio todo esquisito Você parece o filho do Marquito, que perfeito na praça, cê parece o filho de um bêbado com uma louca de cachaça 3, 2, 1, viva! Isso vai que não é fashion week, o seu cuzão tem a disciplina, não quero olhar pra sua cara, não quero olhar pra sua vez, quero ouvir a sua rima Mas, vamos fazer o seguinte, sabe que você cuzão, cê não vai pra país, cê vai sair daqui tomando um caso, gente, é muro da lamentação Muro da lamentação não, porque você é um vacilão, se eu tiver logo no país, meu mano, eu tô no Brasil, aqui no Itaquerão Eu tô saindo que você, aqui desce pelo ralo, por isso que agora eu te calo, no país ou no estado, você é um dos piores de São Paulo Me desculpa, mas cê tá ligado, mano, isso é sua opinião, mas pra muitos eu te tenho salvado, muitos eu tenho trazido a revelação Mas cê não tá me entendendo, vou te mostrando que você é de Itaquera, vou te mostrando que você é fraco, olha pra viver forte a nova era Caralho, remou nada, sem maldade, não tá na cor na gamba, cê tá falando que cê é revelação, revelação é grupo de samba Moleco, cê tá no caminho, hoje é povinho, já ouviu revelação, então contra mim, fala baixinho É samba, cê não pega a gamba, tá ligado que você é fraco, ou atirando no chão, baila, latica, porque pra mim tinha um arrombado, então começa assim O que está ali é louco, sou juiz mundo, eu ouvi murica, é fácil se for, corre daqui vagabundo Atirando no chão, cê não quer matar o inimigo, cê tá bravo com o chão, porque o chão não tem o seu amigo Aí meu parceiro, cê atirando no chão, como cê vai me matar, cê tá achando que isso daqui é crossfire e vai atirar, bala, reconchetear? Fechou, fechou, saíra, e agora, jurados, né? Tá ligado, jurados em 3, 2, 1 A Jota levou esse rádio certo, segundo rádio, Pasque e BlackBank, vamos ver qual que é a fita Quem começa aí? Não, ele começa aí, tô começando a parada Será que Ferretti começa? Então, na verdade, quem começa é vocês, calma lá em cima, família Vem geral, faz duas mãos lá em cima, vamos fazer essa vibe que tá insana, hein? Vem geral Vem, vem, vem One Um, One One, One One, One, One ilusão da letra de frente, vem Chegando e tem mais duas na sessão Seu nome, porra, vai se fuder, ó Ó vacilão Tô chegando agora, tomando a rima E agora sem proceder, rap O cara acha que é estiloso, mano Porra, vai se fuder Ele faz esse flowzinho Só que vai sair daqui Ele é meio da Bahia Já é a look da Shopee Já é o cara do que é Fazendo uma parada E agora que eu não sou estiloso Perente a rapaziada Mano, eu não sou estiloso Pelo amor de Deus Mas eu tenho maldade pra essa Juliette Que você pegou É cinco questões da Romeu Pô, assim, eu cumpri com meu dinheiro Tá ligado, meu maluco, eu chego Vou fazendo um aqui devagar Tem esse lucro Tô copiando os caras dos Estados Unidos Ah, você não sabe o que vá Vou chegando assim Não proceder Mano, você não tem R.A.B Porra, não adianta copiar os gringos, mano Eles são maiores do que você É Realmente, mano Os gringos também é melhor do que você E os gringos rimando em inglês Tá mais fácil do que as suas rimas de entender Porque não tá dando pra entender O que que você tá falando, meu parceiro Nesse jeito homem Que porra é essa? Rima direito, caralho Tá dando beijo na boca do microfone? Rima de três Dois Um Rima! Mais um dia na Bahia, nego Fere guge Matei esse cara com bolas de guge Mais um dia na Bahia, nego Matei esse cara Tiquei um bicude Mais um dia na Bahia, nego Cê não entende a levada Te mato ligeiro Mais um dia na Bahia, nego Te mostro meu dedo Agora te mato meu dedo Agora, mano, cê quer falar inglês Só que mesmo assim pra mim, meu parceiro Hoje você é meu freguês Porque se você quer falar inglês Hoje você não encaixa no beat O basque também fala inglês Fuck you, suck my dick Não entende a levada, parceiro Tô chegando devagar Pra te matar Mostrar que eu também Sem falar Sem demonstrar No rap mandar Hey, fucking my dick Não entendi Porra, mano, faz sessão Falou inglês, não entendi nada Falou espanhol ou inglês Tô falando alemão Não, eu não tô falando alemão, meu mano Porque você pra mim, mano É um MC comum Se eu falasse inglês Você virava freguês Se eu falasse alemão Você ia tomar 7 a 1 Mas você vai trocar o mesmo É 4 a 0 nas voltas Porque você é muito fraco Mesmo em qualquer linguagem Em qualquer lugar você apanha, mano Pode ser aqui Então pega a sua passagem Trinta, família Os jurados já deram seu veredito E é terceiro round na casa, certo? Mas eu tenho basque Vem para o par Sem maldade, basque com essa família Numa sua voz com muita vontade Quem quer batalha boa Vem para o par Vem geral com a mão lá em cima Vem geral com as duas mãos lá em cima Vem geral Basque a Jota Vem para a porra Aê família Chegaram a vontade de família Inazone 3, 2, 1, rima! Mais um dia na Bahia, nego, porque as coisas são assim Mais um dia, ó, quinta que era, um Basqui perdendo pra mim Você falou que você dá uma volta ao mundo em 60 dias Padre do balão cria, já vem o lixo do Basqui, confia É melhor você pegar um helicóptero, subir e levar gasolina Esperar o mundo girar pra você descer do que esperar de você uma rima Do que esperar de mim uma rima, só que agora você ramelou Fica tipo o padre do balão, homemou o balão, só que agora seu oeste acabou Sabe qual que era a fita, meu parça, hoje aquilo prospera Mais um dia na Bahia, mais um dia em Itaquera, que o AJ já era Caralho, você manda uma mesma rima do que eu Só que a sua foi ruim, isso eles percebeu Para de hipocrisia, já ouviu o ditado de criança? O mito cria, o lixo copia O mito cria, o lixo copia, só que agora que você quer ser raro Se você quer ser um mito, tá hora, é assim que os caras chamam o Bolsonaro Tanta suédo, meu parça, fica pra mim, você não manda arrepiar aqui, amiguinho É, sabe por que minha rima porrita, eu não devia ser rimando mal sozinho Tá ok? Todo mundo já notou Se eu sou o Bolsonaro, ele é você Seu verso é bolsa de cocô Caralho, sua verso é inteligente, moleque Melhor fazer uma CPI pra descobrir o verso da minha mente Não, a bolsa de cocô é do Bolsonaro Então, ou seja, a bolsa de cocô tá aqui rimando aqui na minha frente Porque meu MC é inteligente Sabe qual que é a diferença, meu parça? Aqui cê não faz freestyle O Bolsonaro tomando facada E o AJ tomando punchline Da hora, essa foi firula Sua punchline foi tão verdadeira quanto o décimo dedo do Lula Você perdeu aqui nessa praça Tá ok, meu parceiro, é o Lula Não, o Bolsonaro ganhei em cachaça Ganhei em cachaça Então sente o groove O AJ amanhã do basque é mais difícil que o Lula fazer Caralho Isso tá me enrolando, virado Vai, 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 vai pra batalha Dá aquele modelinho inteiro Vamos lá Temos girados aqui, vamos lá Girados em 3, 2, 1 A AJ para basque vai fazer juntamente com o Jack Verrett Marilho para basque Cadu Pelo modelo